Baila comigo Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, que eu quero te abraçar Encosta o teu vento, o meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Eu quando bailo contigo, tenho o meu olhar no teu E quando me dás um beijo, sei que o teu amor sou eu Bailas com emoção, abraçada ao meu abraço Sinto o teu coração, bater forte, o compasso Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, que eu quero te abraçar Encosta o teu peito, o meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, que eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Eu quando bailo contigo, tenho o teu olhar no meu E quando me dás um beijo, sei que o teu amor sou eu Bailas com emoção, abraçada ao meu abraço Sinto o teu coração, bate-te forte ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, baila, eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero te amar Baila comigo, baila, baila, quero bailar Baila comigo, baila, eu quero te abraçar Encosta o teu peito ao meu, num compasso de amor Baila comigo, baila, baila, quero bailar